OAB apresenta dados de homicídios contra idosos em 2022. Operação Tiradentes BPRV iniciações nas rodovias estaduais. E você vai conferir o que abre e fecha no feriado desta sexta-feira. É agora no TV Mar News. Bom dia, 20 de abril, quinta-feira, quintou, né? Quintou com cara de sexta-feira. E a gente inicia mais um TV Mar News aqui pra vocês, trazendo as principais informações do dia aqui pro finalzinho da tua manhã. E lembrando sempre, pra você que nos assiste, que o nosso programa é um oferecimento do Plano de Saúde, Ape Vida. Aquele plano de saúde completo pra toda a família, com cobertura odontológica e que cada vez mais investe na sua rede de atendimento pra melhor também te atender. Se você ainda não tem plano de saúde, faz Ape Vida, afinal de contas, Ape Vida Saúde pra Valer. E a gente, claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal nas nossas manhãs e conferir os principais destaques da Gazeta de Alagoas, acessando gazetadealagoas.com.br. A gente abre aqui, abre na tua tela também. JHC muda a estrutura da Prefeitura de Maceió. Ministro do GSI pede demissão após aparecer em vídeo na invasão ao Planalto. 17 escolas estaduais atendem indígenas em Alagoas. Lira discute freio para baixarias na Câmara e avalia punir deputados. SSP aciona plano de defesa para garantir segurança na rede escolar. E concurso da UFAO oferece 47 vagas com salários de quase 10 mil reais. Chefe do Exército pede fé na democracia e diz que militares são apartidários. Mais destaques também a gente vê aqui abaixo. Governo Paulo Danta dispensa ICMS sobre estoque para 131,2 mil empreendedores. E em batalha, ônibus escolar cai em ribanceira após motorista passar mal. Mais destaques também aqui a respeito da Covid-19, Alagoas tem semana com 3 mortes em 843 casos em apuração. E CRB deve contar com o retorno de Renato diante do Atlético de Goiás. Esses são os destaques aqui da Gazeta de Alagoas e você pode se aprofundar mais neles acessando no gazetodealagoas.com.br e claro, sendo assinante também desse tradicional jornal aqui do nosso estado. E olha só gente, vamos iniciar aqui o nosso jornal, a nossa participação aqui no TV Mar News falando sobre essa onda de calor que a gente vem sentindo nos últimos dias em pleno outono. É o tal do veranico. Vamos entender o que ele é, por que ele está acontecendo e conferir claro também como fica a previsão do tempo para esse feriadão. Fernando Palmeira traz para a gente todas essas informações ao vivo. Bom dia para você, Fernando. Bom dia, Paulane. Um abraço, boa tarde para você, para todo aqui, para todos que nos assistem em Alagoas e pelo mundo afora. É isso mesmo, todo mundo inquieto com essa temperatura. Estamos vivendo já depois do verão, estamos aí no outono, mas o que é que está acontecendo com tanto calor, no tempo abafado, é preciso veranico, é quadra chuvosa, mas tecnicamente quem vai trazer todas essas informações, análises e orientações é ele que entende o assunto superintendente de prevenção aos desastres naturais. Vinícius Pinho, aqui da sala de alerta da CEMAR, que nos fala sobre os fenômenos que estão acontecendo nesse momento no tempo e na temperatura. Bom dia. Nós estamos passando, como você falou, por um veranico. O que é um veranico? Veranico é normalmente um período dentro do período mais chuvoso do ano, onde nós temos características de verão, ou seja, tempo bastante seco, com baixa umidade do ar, temperaturas bastante elevadas. Nós estamos registrando, nesses últimos dias, temperaturas acima dos 30 graus Celsius aqui na região metropolitana. São temperaturas típicas dessa época do ano e, geralmente, veranicos são caracterizados por esse período, por esse tempo seco, num período de pelo menos 5 a 7 dias seguidos de tempo seco. E a gente vem registrando isso e esse veranico deve permanecer, pelo menos nos próximos dias, ainda atuando sobre a nossa região, para depois, sim, começar, propriamente dito, nossa quadra chuvosa. A quadra chuvosa, que já é prenúncio do inverno, está prevista para quando? É, nós, tecnicamente, nós já estamos inseridos dentro da quadra chuvosa. Até por isso, a gente caracteriza esse fenômeno de poucas chuvas, de tempo bastante seco, como veranico, porque ele está dentro da nossa quadra chuvosa. Mas a quadra chuvosa, ela começou na segunda quinzena de abril e se estende até a primeira quinzena de agosto desse ano. Previsões, segundo as análises feitas e satélite, aí o que é que a gente pode já adiantar para a comunidade? É, então, a gente ainda deve permanecer, pelo menos durante esse fim de semana, com um tempo predominantemente seco em todo o estado. Claro, no final de semana a gente pode ter a ocorrência de alguma chuva rápida, leve, no início das manhãs, nos finais do dia, mas, predominantemente, durante o fim de semana todo, deve aparecer sol, a gente deve permanecer com esse calor, com essa temperatura bastante alta em todo o estado de Alagoas, com temperaturas chegando na casa dos 31, 32 graus, aqui na região metropolitana, que é uma temperatura típica de verão aqui para a nossa região. Podemos correr o risco de alguma mudança brusca, repentina, que possa trazer existentes, inundações ou outro tipo de fenômeno? Pelo menos até o momento, não. Mas a gente tem essa expectativa, que após esse veranico, a gente comece a sentir sinais do período chuvoso, aí sim aumente o volume das chuvas em todo o estado. Sertão, a Grécia, Zona da Mata, Litoral, o que é que a gente pode dizer para esse pessoal que está sem entender tanto calor e tanta instabilidade? É, então, a gente ainda permanece com o tempo seco por mais alguns dias, em todas as regiões do estado. No sertão, no sertão de São Francisco, há a possibilidade de alguma pancada um pouquinho mais intensa, mas também nada muito significativo aqui na nossa região. Litoral, Zona da Mata, Baixo São Francisco e Agreste, tempo mais seco, mais firme, com poucas chuvas. A tecnologia nos dá a certeza de um equilíbrio, pelo menos o conhecimento técnico-científico, para nos antecipar a qualquer coisa, é o trabalho importantíssimo aqui da sala de alerta da SEMAR, que é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Recursos Hídricos, trazendo toda essa prevenção e essa análise acurada e científica para deixar a gente, pelo menos, mais tranquilo, muito embora com essa inquietação que essa temperatura tem nos causado a todos nós. Aqui na SEMAR, na sala de alerta, com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira, para a TV Mar, da Organização Maradona de Melo, no canal 1525.net. Claro. Pois é, né, gente? Haja calor, né? Existe um verão no meio do nosso outono, está bem calor mesmo. E olha só, agora a gente vai trazer para vocês informações a respeito de uma operação que foi desencadeada hoje pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário, que tem exatamente o objetivo de garantir a segurança, fiscalizar e garantir a segurança de quem deve aí pegar a estrada nesse feriadão. Fernando Palmeira, é claro, traz detalhes para a gente. Desde a última quarta-feira, dia 19, que a Polícia Militar de Alagoas, através do Batalhão de Policiamento Rodoviário, estão nas vias de acesso ao litoral norte e ao litoral sul, como também na saída da parte alta da cidade, Fernandes Lima, Durval de Gosto Monteiro. É a operação do feriado de Tiradentes para dar mais tranquilidade e paz nas nossas rodovias estaduais. E aqui nas imagens do Chico Nogueira, nós estamos vendo os primeiros momentos desta quinta-feira. O movimento não é dos mais intensos, mas a tendência é aumentar cada vez mais, tanto de quem deixa Maceió para o litoral norte, aqui nesse caso, nós estamos em Jacarecica, como também litoral sul de nosso estado. São muitos os turistas que se encontram presentes nesse momento. Muitos, claro, em pacotes com ônibus, outros com seus veículos, outros também com carros alugados. E a operação Tiradentes, que vai acontecer até o domingo, dia 23, em pontos estratégicos, principalmente nessa região litorânea, entre Maceió, sul e norte de Alagoas. A fiscalização entre Maceió e essas rodovias para dar mais tranquilidade e garantir a segurança, tanto de motoristas, quanto dos passageiros e também dos pedestres. Essa é uma estratégia da Polícia Militar de Alagoas, com o Batalhão de Policiamento Rodoviário, e realmente tem trazido muito, muito sucesso a essas operações, inclusive apreensões de veículos irregulares, até armas irregulares, drogas. Muita coisa tem acontecido nessas blitzes relâmpagos e em toda essa extensão dos 230 quilômetros, no caso, do nosso litoral, esse trabalho importantíssimo da Polícia Militar através do Batalhão de Policiamento Rodoviário. E sempre repetem incansavelmente as orientações para ter cuidado com os documentos do carro, para estar em dia, porque numa blitz pode ser que haja algum problema, multas, quando nada, e também dar uma checada se você vai pegar a estrada, passa numa oficina ou você mesmo dê uma olhada nos pneus, olhada nas condições mecânicas do carro para que se tenha um excelente feriado, com tranquilidade e segurança total, principalmente para você e para toda a família que com certeza já está programando, já está pegando a estrada para curtir esse feriadão de Tiradentes. Aqui de Jacarecica com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da Organização Amazônia de Mero, no canal 525 NET. Claro! Pois é, né, tem intensificação nas estradas, então fica atento ao sair de casa, né, fica atento ao teu veículo, vê se ele está todo regularizado, vê como é que estão os pneus, né, fica atento, né, gente, a atenção deve ser redobrada, porque o fluxo de veículos aumenta também nas estradas e a gente deve garantir a segurança de todo mundo. E olha, falando em segurança, estudantes, professores e funcionários de uma faculdade particular situada aqui no bairro da Jatiuca viveram momentos de pânico após um jovem surtar e causar tumulto na manhã de hoje. Depois do fato, ele foi detido e conduzido à central de flagrantes para os procedimentos policiais cabíveis. No início da manhã, havia uma informação de que o jovem entraria, havia entrado, né, na unidade portando uma faca, mas o próprio secretário de Segurança Pública, Flávio Saraiva, descartou essa informação. Segundo a polícia, o rapaz entrou na faculdade sem camisa e aparentando estar sob efeito de drogas. O secretário Flávio Saraiva garantiu que o fato não tem nenhuma relação com os casos de ataque nas unidades de ensino da capital e do interior aqui do estado. Em nota, porém, a faculdade informou que o jovem é estudante da instituição de ensino. A gente vê agora a nota na íntegra que diz o seguinte, a instituição lamenta o ocorrido e esclarece que o incidente foi contornado pelos colaboradores do campus que estão preparados para situações dessa natureza. Desde que entrou na unidade, o aluno apresentou um comportamento inadequado, mas os profissionais da faculdade agiram rápido e tomaram as medidas cabíveis para conter o estudante e garantir a segurança e paz dos alunos e colaboradores. Essas são as imagens, então, né? Nesse momento, está todo mundo ainda muito apreensivo com essas ameaças que estão circulando pelas redes sociais, mas o secretário de Segurança Pública, Flávio Saraiva, garante que esse surto que houve não teve nada a ver com essas ameaças que circulam nas redes sociais. Portanto, você que está nos assistindo, cuidado com as informações que você, de repente, dissemina através do seu celular para a gente não acabar aí aumentando o pânico ainda mais na nossa sociedade, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho a gente vai agora para um rápido intervalo,